Ossos Legal! Arrasa, Frank, meu bem! Ossos Uh! Agora canta, zumbizinha! Cérebro! Cé... Cé... Cérebro! Não! Não, 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 não! Acho que eu posso mudar de classe e nunca mais aparecer na frente da Skelly. Golia, você tá aí? Tô. Entra aí. A aula acabou agora. Sabe aquela que você saiu correndo depois de gritar cérebro? Muitas vezes. Elzinha, na verdade, fiquei bem confusa. Eu já te ouvi cantar e sua voz é linda. Por que você não cantou normal? Porque eu não sou normal. Eu sou esquisita. Hoje, tudo que eu sempre sonhei aconteceu. Eu conheci a Skelly e pude cantar com ela. E aí foi um pesadelo. Meu cérebro congelou. Quê? É uma coisa que acontece com zumbis. Eu nunca te vi antes. Mas agora, com a Skelly Vanderbone lá, me assistindo, meu cérebro congelou real. Isso significa que sempre que eu estiver perto dela, só vou conseguir cantar cérebro. Oh, que vergonha. Acho que isso nunca vai acontecer. Não! Não desista das suas esperanças e sonhos. É como dizem por aí. Se cantar, congela seus miolos. Seus amigos te ajudam a derreter. Quem disse isso? Eu. Agora, Golia. Você tá pronta pra derreter seu cérebro congelado ou não? Você pode praticar sua performance real cantando com a Skelly do videogame.